Sou pego de surpresa com essa tempestade aí do caso do DJ Ives. Oi gente, o Xan de Avião acaba de se pronunciar a respeito dessa situação que envolve as agressões do DJ Ives e a sua companheira, fato que tem aí consequências e uma delas, como cita o Xan de Avião, é que não dá pra continuar o DJ Ives na vibe. Acompanhe o vídeo completo do Xan de Avião. Fala galera, comandante Xan de Avião na área aqui. Estava vindo agora pro Fortaleza na estrada e quando chego em casa, pego de surpresa com essa tempestade aí do caso do DJ Ives. É uma coisa muito séria. Assim, eu não admito, nem compactuo com nenhum tipo de violência e ainda mais com uma mulher. Eu acho que nada explica, nada... não tem explicação. Quero falar também que já designei a minha equipe inteira pra falar com a Pâmela, pra ajudar ela no que ela precisar, não só ela, como a criança também. E dizer que tô muito triste também, porque todo mundo sabe da minha ligação com o DJ, mas eu acho que nada justifica violência. E repito, nada justifica violência ainda mais contra uma mulher. Como todo mundo sabe, o DJ faz parte da vibe, né? Infelizmente não tem como continuar com ele na nossa empresa. E é isso, gente. Tô sem palavras também, tô surpreso como vocês. Mas dizer que pra Pâmela é que a gente tá aqui pro que ela precisar, criança também. E é isso, tá bom? Beijo do comandante, fiquem com Deus e não a violência contra a mulher e não a violência. É, gente. Briga de marido e mulher se mete a colher, sim. E o canal Ocean Music está solidário à Pâmela e os seus familiares por essa situação extremamente lamentável que aconteceu. É triste. E pra o DJ Ives, praticamente é o fim da sua carreira artística como cantor, agora só como produtor nos bastidores, porque publicamente vai ser sempre visto como o cara que agrediu a sua companheira. Lamentável.